Música Ministério Estatal das Paixas no Equipamento Logístico, eleição suco nhanba, posto administrativo, sira. Tuiro raro, eleição suco se realiza e aloram ura nulo resingualo fulane, no candidato basef suco no aldeia, se a rua apresenta a candidatura e aloram sanulo resing tolu, no aloram ura nulo resing lima. Populsan suco atusat lima nulo resing rua, no aldeia riung rua resing, mas que se participa e a eleição suco, tuiro raro suci comissão nacional e eleição, cidadão originato sual o resing, mas que darei atinzionas anulo resing hito baletem, ori tuir votação. Romualdo Neves, Tomás Soares, Ziamen.